Na contenção Vestido curto, não existia ou tive um surto Porque essa gata viu em mim Talvez meu charme, ou então a minha nave No alto a hidromassagem, convidei só a sócia a lágrima Linda menina que chega e vem e notiza Bonita e sensual do jeito que os moleques viram Linda menina que chega e vem roubando a cena É calcada, tá de olho, que essa mina é problema Na contenção, estourei logo o xandão Que biepo tá na mão, com ela quis se divertir Mas que absurdo, olha que vestido curto Não existia ou tive um surto Porque essa gata viu em mim Talvez meu charme, ou então a minha nave No alto a hidromassagem, convidei só a sócia a lágrima Linda menina que chega e vem e notiza Bonita e sensual do jeito que os moleques viram Linda menina que chega e vem roubando a cena É calcada, tá de olho, que essa mina é problema Linda menina que chega e vem e notiza A mulherada pira No seu vestido curto, neguinha! Ha, 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 lavado tudo ao vivo As luzes da cidade acesa Você não pensava, não vai insistir Alô, Cleomar, do estúdio, agradecer, gravando tudo ao vivo E ter pra mim Não ficaria sem você Se a melhor coisa do mundo é te ter Ficaria no seu braço até amanhecer Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Por isso eu digo, amor, nunca vou te esquecer Não, não pense em me deixar O nosso amor O nosso amor eternamente vai ficar O nosso amor eternamente vai ficar Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Por isso eu digo, amor, nunca vou te esquecer Não, não pense em me deixar O nosso amor eternamente vai ficar A luz da cidade acesa Vai, Cleomar, dá tudo ao vivo Você não pensava, não vai insistir Pararia todas as coisas do mundo Pra te ter Não ficaria sem você Se a melhor coisa do mundo é te ter Ficaria no seu braço até amanhecer Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Por isso eu digo, amor, nunca vou te esquecer Não, não pense em me deixar Não, não pense em me deixar O nosso amor eternamente vai ficar Música 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 Olha o mundo aí girando, saltares maltratando E eu na porta do seu Zé, pedindo um café pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar, a dor que me causou, o café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa, porque outra pessoa já entrou no seu lugar Vou te dizer e te falar que você vai sofrer quando me ver com ela Olha o mundo aí girando, saltares maltratando E eu na porta do seu Zé, pedindo um café pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar, a dor que me causou, o café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa, porque outra pessoa já entrou no seu lugar Vou te dizer e te falar que você vai sofrer quando me ver com ela Ah, 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 ah Música 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Música Já faz muito tempo que eu tô te olhando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não voltar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Música Você teve um WhatsApp Quando der vontade Vou se sentir saudade E se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Música Vou no sofá dançar Na rede armada Por dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Música Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor Música Música A gente faz amor A gente faz amor Quando você me deixou Quando você me deixou Música O meu mundo lá fora caiu Música Senti tanta tristeza Quando você me deixou Quando você me deixou Na solitão Na solitão Hoje eu superei Música Música A falta que me fez Música 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 Quando você me deixou Música O meu mundo lá fora caiu Música Música Senti tanta tristeza Música 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 Hoje eu superei, a falta que me fez E sou eu que não te quero mais, as lembranças ficou pra trás Se um dia, eu duvido se eu ainda te querer Mas eu sei que não voltam mais, o amor que eu sentia por você Mas eu sei que não voltam mais, o amor que eu sentia por você Mas eu sei que não voltam mais, o amor que eu sentia por você A mulherada gosta de balançar, 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 balançar A mulherada gosta de ostentar, 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 ostentar Dinheiro pra um lado, o uísque pro outro É quebrando o bumbum, mexendo o pescoço A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai sumindo A novinha vai descendo, a novinha vai se ouvindo No som do paredão, o uísque vai sumindo A mulherada gosta de balançar, 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 balançar Mulherada gosta de ostentar, 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 ostentar Dinheiro pra um lado, o uísque pro outro Quebrando o bumbum, mexendo o pescoço Dinheiro pra um lado, o uísque pro outro Quebrando o bumbum, mexendo o pescoço A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai sumindo Novinha vai descendo, novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai subindo A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai sumindo A novinha vai descendo, a novinha vai subindo No som do paredão, o uísque vai subindo Ela é uma princesa, ela não usa coroa, ela usa boné Não precisa de saldo, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho, brilha mais que brilhante Uma joia rara, tipo diamante Ela é toda, toda, toda perpetuinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perpetuinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar E ela é toda, toda, toda perpetuinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa, ela não usa coroa, ela usa boné Não precisa de saldo, ela usa coroa, ela usa boné Não precisa de saldo, ela para o baile, só de tênis no pé Ela tem um brilho, brilha mais que brilhante Uma joia rara, tipo diamante Adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Dá vontade de guardar numa caixinha